Organizando seus sapatos. Então, você coloca, pega as redinhas que vem laranja, vem frutas e você vai reaproveitar essas redinhas e vai guardar os seus sapatos dentro das redinhas. Por quê? Vantagens. Primeiro, que vai ficar super fácil, super organizado. Segundo, que as redinhas, como elas são vazadas, vai poder ventilar dentro do seu calçado. Então, você não vai deixá-lo totalmente fechado para que não crie nenhum tipo de odor. Então, é uma coisa fácil, simples e que fica muito organizado. Tanto você pode colocá-los assim, dessa forma, em um guarda-roupa, uma gaveta, como você pode também pendurá-los. Porque a redinha permite pendurá-los. Você pode arrumar os ganchos e pendurar também. Fica a critério. O importante é que a gente possa organizar os nossos calçados, reciclando, porque nós estamos utilizando as redinhas que vieram com frutas, com verduras, a serviço a serviço do nosso querido e amado planeta e a serviço também da nossa organização no nosso lar. Porque quanto mais organizada estiver as nossas coisas, mais fácil para encontrá-las, mais fácil para limpar, porque você pode retirar todos os calçados de uma forma muito rápida, porque eles não estão espalhados. E os pares estão corretos, porque é muito difícil você deixar tudo bagunçado, porque depois você quer um par, não sabe onde que o par foi parar, etc. E além do mais, eles estão juntinhos, organizados e ocupando menos espaço, porque estão dispostos de uma forma melhor. Então, a organização, dizem os sábios, que é importante, porque quando nós estamos organizando os nossos pertences, nós também estamos organizando a nossa mente. E aqui vai também algo espiritual, reciclando na luz. Quando você estiver reciclando os seus calçados, organizando, vá mentalizando assim. Assim como eu estou organizando os meus sapatos, os meus pertences, que abrigam os meus pés, eu também estou organizando a minha vida, para que eu possa também caminhar sempre na luz. E todos esses calçados de agora por diante não serão simplesmente calçados, mas serão ferramentas, armaduras de luz, onde eu colocar os meus pés, onde eu colocar a minha energia e os meus passos, serão direcionados para a luz, para a vitória, para o amor e para o bem. Amém!